Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou falar sobre o uso da vírgula na omissão de termos. Por exemplo, vírgula para marcar elipse. Um deles, então, desses casos, é marcar omissão ou elipse de um verbo. Quando eu digo eu leio jornal todos os dias, minha namorada lê apenas nos fins de semana, eu repeti aqui o mesmo verbo, leio e leio. Apesar de que se encontra em uma conjugação diferente. Mas se eu quiser substituir esse segundo verbo por uma vírgula, omitindo, é possível. Olhem só, eu leio jornal todos os dias, minha namorada, vírgula apenas nos fins de semana. Significa que minha namorada lê. Então, o verbo foi substituído por uma vírgula. Reparem o próximo exemplo. No ensino público, os professores fingem que ensinam e os alunos que aprendem. O que há de errado nessa frase? O redator procurou não escrever duas vezes o verbo fingir. Faltou apenas indicar a omissão da vírgula. Ele não colocou aqui a vírgula para omitir o verbo, que é o verbo fingir. Então, no ensino público, os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Então, o verbo deveria ser substituído por uma vírgula. Vejam aqui como deve ser escrito corretamente. Então, vejam só uma questão de concurso público que faz o seguinte questionamento. Qual a alternativa a vírgula é empregada para sinalizar a omissão de um termo? A letra D, porque as ruas de Florença nos deram o renascimento e as ruas de Birmingham, a revolução industrial, já dizia tal. Então, olhem só, se você quer substituir um verbo por uma vírgula, isso é possível, tá bom? É utilizado como elipse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima aula!